E aí pessoal, uma dica rápida aqui sobre acaxadrez.com, que é a empresa que eu tenho parceria de longa data. Então primeiro aqui na tela tem o WhatsApp da Caixa Xadrez, quem quiser saber mais informações é só entrar em contato. Aqui também tem as informações no site sobre as aulas de xadrez, tanto comigo quanto com o Júlio Lapertosa. E também aqui na aba cursos, também tem algumas opções de cursos, tanto curso básico, intermediário e também até aberturas. Então essa é a dica aí, só dá uma olhada, caixaxadrez.com, é nóis! Ah, meu sonho foi realizado! Não acredito! Meu, não! Bewater Molina, Bewater, Bewater Molhas! Magnus, Carlos, Magnus, Carlos, Carlsen, jogando fuleiris com... Meu Deus, meu sonho foi realizado! Meu sonho foi realizado! Nem acredito! Mr. Carlsen! Rapaz, eu tô... Vocês não tem ideia como é que eu tô agora? Eu tô tipo... Tô em transe agora. Sério. Meu Deus do céu, aconteceu! Chegou o dia! Chegou o grande dia! I can't believe... Magnus Carlsen! Vamos concentrar pra, tipo assim... Se perder... Perder lutando. Com muita honra. Capite? Não acredito, velho. Eu tô jogando contra ele. Eu não tenho nem o que dizer. Eu só tenho... Só não posso ficar exageradamente emocionado, senão não jogo, né? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu tenho um lance profilático ali. Eu tenho um lance profilático ali. Um... Um... Vou ficar comenta... Um... Eu tenhoillah. Não E aí Ai, Cavalo E4 É, não é tão grave o Cavalo E4, mas é chato Aí tem Cavalo E4, de novo Ele não viu, sei lá Vamos focar aqui, vamos concentrar Será que G4 é muita loucura aqui contra o Carlsen? Com certeza é, né? O Bispo é 7 ou o Bispo é 5 aqui, hein? Ou o Dama é 5? É, eu tô pior aqui, mas é a vida, né? E a vida é ficar pior contra o Carlsen, né? É, eu tô pior aqui, né? Ele acha tudo, velho, esse filho da mãe É, eu tô pior aqui, né? Meu Deus, achou esse ainda É, eu tô pior aqui, né? É, eu tô pior aqui, né? Perdi o final Tá bom, né? Tá bom, vai, não vou reclamar absolutamente nada dessa partida Eu realizei um sonho aqui no Title Tuesday Jogar com o Carlsen E eu acho que foi até uma partida boa Não sei, né? Eu achei, eu fiquei até com um peão a mais em certo momento ali Ah, mas é difícil jogar com esse cara, viu? Que doideira Primeira vez na vida que eu jogo com Carlsen Eu cheguei a ganhar um peão dele aqui, né? Aqui, quer dizer, ele sacrificou o peão, né? Quer dizer, não, aqui ele perdeu o peão, né? Pra ser sincero Rei C4, eu não vi esse Não vi esse Rei C4, Cavaldeiro também Nossa, não, mas tá bom, tá bom Nossa, velho Primeira vez na vida que eu jogo com Carlsen Em qualquer ritmo Em qualquer site Ai, vocês não tem ideia como é que eu tô aqui agora Nesse momento Muito doido, velho Jogar com esse cara aí é outra sensação mesmo, velho É outro Nossa, primeira vez na vida, velho Joguei com Carlsen Puxei ele, inclusive Nossa, velho Tô até em êxtase aqui Vocês não tem ideia, velho Eu sempre queria jogar com Carlsen Eu nunca tive a oportunidade Nem na internet, né? Que doideira, velho Não, é outra coisa jogar com esse cara, velho É outra coisa, velho Principalmente a emoção É muito doido Muito doido mesmo Jogar com ele Recomendo Calma, que eu tô até meio aqui, sabe? Meio em transe Aqui, sabe? Eu tenho que até Me recuperar aqui Primeira vez na vida Que eu jogo com esse cara, velho Muito doido Muito doido Deixa eu até me recuperar aqui Me recompor aqui Pra ter mais rodada, né? No torneio Não, o Estatuto Chooser Já é missão cumprida Se tipo Minha internet cair agora E desconectar do campeonato Já tá cumprida a missão Não importa Se eu perder todas Tá cumprida a missão Tá cumprida Entendeu? É uma missão cumprida E ainda posso falar Fiquei melhor com o calce Aí, ó A barrinha fala, hein? Tudo bem que eu fiquei pior antes Né? Não, tudo bem Nossa senhora, velho Que doideira Não, esse Taito Chooser agora O que vier agora É completamente Mano, se eu jogar Na sequência aqui Com Nakamura Com Karuana E com Firuza É meramente É meramente Um extra Taito 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 Taito